E aí 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 É simbora começar E aí E aí Gostinho? Goste, perso. E aí, vandinho? Menino vestibular. Opa. O garoto ressaca mesmo. Manja esse aí, vandinho. Boa. 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 Bom dia! E aí, louco! Depois desse X6 aqui, vou fazer aquela série Luffy, hein? Vocês conhecem do Super Nintendo? Foi nada, Osperce, porque tipo... Como o Zero ficou maligno, eu peguei o Mega Man. Aí eu peguei aquela Ultimate Armor do Mega Man lá, que dá o... Aquele esquema do R2 lá, infinito, tá ligado? Tudo ficou... Resolveu ficar fácil. É, então! Que lapelão demais! Tinha, louco! Tinha... A Ultimate Armor, que é a do X4. O Zero ficou do mal, que eu tive que jogar só com o Mega Man e tive que ir atrás de todas as armaduras. Nisso que eu nem ia fazer isso. Ahahahah! Ahahahah! Essa espada do Zero é um maroto aqui. É, essa aqui que tem aquela armadura Ninja, né? Que a gente fica colando no teto, quando a pula aí aperta pra cima. Eu tô usando o emulador do PSX2, ó. Esse aqui. Que eu tô jogando o Mega Man do Playstation 2, aquele Mega Man Collection. Mega Man X Collection. E tô usando o controle sim. É, esse jogo aqui vai baixar 2 GB e pouco. O tamanho dele. E aí, teta! Hahahaha! Ah, conseguiu baixar de boa? Passo sim. Tem o link e tem o... Tutorial no YouTube, que é muito fácil. É, que é fácil! Ó, E aí, Vá! Vá! Nossa, aí sim, Kaido! Pô, Vini, pena que você não vai poder ficar hoje, hein! Uma boa sorte aí na prova, velho! Tem que acertar aquele olhinho lá em cima só, né? Do chefe. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. E o som está tudo legal ou está muito alto o som do jogo? E aí, Gil? Vem isso, né? Só tem que fugir desse cara? Não, é nisso que o cara é level 1. Tchau. 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 E aí, Lucas? Ah, tá bom. Não quero ouvir essas conversas chatas. Pronto, só apertar Start. Caramba, é muita conversa. E aí, Yana? Qual que é a Yana? Valeu, Kaido! Ah, tá bom. Amazon area. Ah, tá. Daqui a gente já pega alguma armadura? O que é isso? Tem robôs pra pegar antes de mim? Seja rápido! Só vai aqui! Típica armadura de floresta, né? Só chegar e pular pra direita. É, é lá mesmo, do X4. Amor Easy, bem isso! É isso aí, né? Que fica roubando os carinha. Ó, o Sub-Tank! Ó, o Sub-Tank! Ó, o Sub-Tank! Ó, o Sub-Tank! O Sub-Tank é só depois. Algum poder especial. É só depois. É só depois. Algum poder especial. O que é que eu vou subir ali? É, juro que eu preferia Ultimate Armor, viu? A Butterfly aqui.